Forra! Atraente! É só o ombro! Eu tô curtindo de qualquer maneira Porque dia que tem feira eu vou fazer zoeira Minha vida é louca, eu sou doidão Curtindo com os perigantes eu vou tomar o litrão Aqui no meu apetado, tudo liberado Cachaça e mulher, tá todo mundo embriagado Aqui a festa vai até o amanhecer Curtindo esse porró, ninguém vai ficar parado Esse é o pancadão dos moleques do barraco Tem uns que bebem muito e ficam enchendo o saco todo dia Semana inteira Os moleques do barraco não é de brincadeira Eu tomo uísque, tomo a bejeira Tô solteiro agora, eu prevo a semana inteira Todo dia, semana inteira Os moleques do barraco não é de brincadeira Eu tomo uísque, tomo a bejeira Tô solteiro agora, eu prevo a semana inteira Eu tô curtindo de qualquer maneira Qualquer dia que tem feira eu vou fazer zoeira Minha vida é louca, eu sou doidão Curtindo os perigantes eu vou tomar o litrão Aqui no meu apetado, tudo liberado Cachaça e mulher, tá todo mundo embriagado Aqui a festa vai até o amanhecer Curtindo esse porró, ninguém vai ficar parado Esse é o pancadão dos moleques do barraco Tem uns que bebem muito e ficam enchendo o saco todo dia Semana inteira Os moleques do barraco não é de brincadeira Eu tomo uísque, tomo a bejeira Tô solteiro agora, eu prevo a semana inteira Todo dia, semana inteira Os moleques do barraco não é de brincadeira Eu tomo uísque, tomo a bejeira Tô solteiro agora, eu prevo a semana inteira Todo dia, semana inteira Os moleques do barraco não é de brincadeira Eu tomo uísque, tomo a bejeira Tô solteiro agora, eu prevo a semana inteira Todo dia, semana inteira Os moleques do barraco não é de brincadeira Eu tomo um whisky, tomo a beijeira, tô solteira agora eu pego a semana inteira Já peguei minha gatinha e essa noite ela é minha Vou levar ela pra casa só pra fazer besteirinha Whisky importado, cerveja pra relaxar A festa tá bombando, hoje o bicho vai pegar A noite na zoeira eu toco tudo o que vier Se tiver muita frescura eu vou lá pro cabaré Eu pego a Marcela, a Priscila e a Marcinha Juliana e a Marlete também vai entrar na minha De carro importado, mulherada de montão Correndo atrás de mim só porque eu sou varão Eu pego a Marcela, a Priscila e a Marcinha Juliana e a Marlete também vai entrar na minha De carro importado, mulherada de montão Correndo atrás de mim só porque eu sou varão Só porque eu sou varão Já peguei minha gatinha e essa noite ela é minha Vou levar ela pra casa só pra fazer besteirinha Whisky importado, cerveja pra relaxar A festa tá bombando, hoje o bicho vai pegar A noite na zoeira eu toco tudo o que vier Se tiver muita frescura eu vou lá pro cabaré Eu pego a Marcela, a Priscila e a Marcinha Juliana e a Marlete também vai entrar na minha De carro importado, mulherada de montão Correndo atrás de mim só porque eu sou varão Eu pego a Marcela, a Priscila e a Marcinha Juliana e a Marlete também vai entrar na minha De carro importado, mulherada de montão Correndo atrás de mim só porque eu sou varão Só porque eu sou varão Vou tomar uma, vou tomar duas Eu vou tomar é três, toma muito mais Eu tô curtindo o pancadão O forró que é só o ouro que me satisfaz Forró atraente É só o ouro Ela é doido, é da zoeira Quando sai na sexta-feira só volta a segunda-feira Eu sou doido, sou da zoeira Quando sai na sexta-feira só volta a segunda-feira E ele é doido, é da zoeira Quando sai na sexta-feira só volta a segunda-feira Eu sou doido, sou da zoeira Quando sai na sexta-feira só volta a segunda-feira A minha alegria é poder beber Sai no final de semana e me divirto pra valer Cachaça e gatinha e o forró legal Caramba, bacana, tudo fica na moral A minha alegria é poder beber Sai no final de semana e me divirto pra valer Cachaça e gatinha e o forró legal Caramba, bacana, tudo fica na moral Vou tomar uma, vou tomar duas Eu vou tomar na três, toma muito mais Eu tô curtindo o pancadão Do forró que é só o ouro que me satisfaz Vou tomar uma, vou tomar duas Eu vou tomar na três, toma muito mais Eu tô curtindo o pancadão Do forró que é só o ouro que me satisfaz Bora, Jânio Macarrão! Vamos convidar toda a galera pra tomar uma com a gente E meu rei! Manda um abraço especial pro meu amigo Tom Ele é doido, é da zoeira Quando sai na sexta-feira, só volta segunda-feira Ele é doido, é da zoeira Quando sai na sexta-feira, só volta segunda-feira Quando sai na sexta-feira, eu só volta segunda-feira A minha alegria é poder beber, sai no final de semana e me diviso pra valer Cachaça e gatinha e um forró legal, escarango bacana, tudo fica na moral A minha alegria é poder beber, sai no final de semana e me diviso pra valer Cachaça e gatinha e um forró legal, escarango bacana, tudo fica na moral Vou tomar uma, vou tomar duas, eu vou tomar três, soma muito mais Eu tô curtindo o pancadão, do forró que é só o ouro que me satisfaz Vou tomar uma, vou tomar duas, eu vou tomar três, soma muito mais Eu tô curtindo o pancadão, do forró que é só o ouro que me satisfaz Vou tomar uma, vou tomar duas, eu vou tomar três, soma muito mais Eu tô curtindo o pancadão, do forró que é só o ouro que me satisfaz Vou tomar uma, vou tomar duas, eu vou tomar três, tomar muito mais Eu tô curtindo o pancadão, o fã rock é só o que me satisfaz Atraente, é só o ouro Diz pra todo mundo que me tem nas mãos, vive no meu pé pedindo perdão Faz tudo pra chamar a minha atenção, nem pra saber que perdeu de vez meu coração Se me ver com alguém vai fazer barraco, ficar enchendo o saco falando besteira Parou sua vida pra coelha atrás da minha, sai fora mal e sim uma grande bobeira Eu sou artista pra você, eu sou celebridade, me tô na bola, você não ficou só na saudade Tô curtindo a minha vida, pegando geral, fica na fila, pega sem e não me leve a mão Eu sou artista pra você, eu sou celebridade, me tô na bola, você não ficou só na saudade Eu tô curtindo a minha vida, pegando geral, fica na fila, pega sem e não me leve a mão Vai no Facebook ler os meus recados, vamos ver que pra você tá tudo bloqueado No MSN, perde atenção, mas já tô offline pro seu coração É tudo bem legal, você vem do dia, eu já tô excluindo a minha caixa postão Pra quem diz que me esnova, veja quem diria, me diz por que você fica pagando o pau Eu sou artista pra você, eu sou celebridade, me tô na bola, você não ficou só na saudade Tô curtindo a minha vida, pegando geral, fica na fila, pega sem e não me leve a mão Eu sou artista pra você, eu sou celebridade, me tô na bola, você não ficou só na saudade Tô curtindo a minha vida, pegando geral, fica na fila, pega sem e não me leve a mão Não me leve a mão Não me leve a mão Ah, pra gente, é só o ouro Hoje eu tô com a balada, quero me divertir Juntou com a galera, vamos descer Hoje eu tô muito louca, não vou dar mole não A noite não vai ser boa, vai ser só curtição Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, o seu povo agarrar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, até o dia glariar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, o seu povo agarrar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca até o dia clarear E oração tão especial do Rafael da Elabora Mídia Hoje eu tô pra balada, quero me divertir Junto com a galera eu vou me sentir Hoje eu tô muito louca, não vou dar mole não A noitada vai ser boa, vai ser só curtidão Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, eu vou azarar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca até o dia clarear Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, eu vou azarar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca até o dia clarear Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, eu vou azarar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca até o dia clarear Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, eu vou azarar Eu quero é curtir, eu quero é dançar Quero beijar na boca, eu vou azarar Oh, oh, atraente Oh, oh, atraente É só o ouro Sabe que te amei nos meus sonhos E acordei sentindo o seu cheiro Parece que você tava lá E perfumou meu quarto inteiro Você não sai da minha cabeça Tá dentro do meu coração Não pensa pra que eu te esqueça Prefiro viver na ilusão Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que espero, imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que espero, imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Sabe que te amei nos meus sonhos E acordei sentindo o seu cheiro E acordei sentindo o seu cheiro Parece que você tava lá E perfumou meu quarto inteiro Você não sai da minha cabeça Tá dentro do meu coração Não pensa pra que eu te esqueça Não pensa pra que eu te esqueça Prefiro viver na ilusão Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que espero, imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que espero, imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro Preciso te encontrar por aqui Faz tempo que espero, imploro Amar você no sonho é tão bom Mas na vida real, adoro 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 Ah, atraente, é só o ouro Mandeu-te Conheci você, era muito linda Tão doce e perfeita foi entrando em minha vida Me deixando apaixonado, dia a cordia Eu só me iludindo, é o amor da minha vida Pertinha em família, moço pra me apresentar E eu ficando bobo, essa ia pra casar Mas que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária machucou meu coração Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro uma decimal Eu tô curado Vivo no forró de madrugada e madrugada Não durmo mais sozinho, moro com a mulherada Na vida a gente aprende até com desilusão Chegado em sofrimento, agora eu quero a curtição Mas que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária machucou meu coração Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro uma decimal Eu tô curado Quando eu te conheci você era muito linda Tão doce e perfeita foi entrando em minha vida Me deixando apaixonado Dia a guardia Eu só me iludindo é o amor da minha vida Tertinha em família, moço pra me apresentar Eu ficando bobo, essa aí é pra casar Mas que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária machucou meu coração Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro uma decimal Eu tô curado Vivo no forró de madrugada em madrugada Não durmo mais sozinho, moro com a mulherada Na vida a gente aprende até com desilusão Chegado e sofrimento, agora eu quero é condição Que decepção, olha só foi ilusão A mina mercenária machucou meu coração Que decepção, que decepção A mina mercenária me deixou na solidão Agora eu tô treinado, vivo desconfiado Hoje eu não sofro uma decimal Eu tô curado Participação especial meu brother DJ Ander Da imagem interativa Valeu Rick, esse é moral Um abração pra toda a família forró atraente Que Jesus abençoe o trabalho de vocês Valeu Tô bacando Busquei pra mulherada Tô bebendo Sua bebida dá mais cara Eu tô portendo Quem quiser colar em mim Se for mulher bonita pode Fica o topaz Forra atraente É só Eu ganhei na Mega Sena e agora sou barão Já comprei carro importado, casa chique e avião Tô gastando meu dinheiro sem poupar nenhum tostão Meu cartão é seu limite e o que eu quero dar a mão Eu ganhei na Mega Sena e agora sou barão Já comprei carro importado, casa chique e avião Tô gastando meu dinheiro sem poupar nenhum tostão Meu cartão é seu limite e o que eu quero dar a mão E agora é que eu tô podendo Só pego mulher bonita, sua modelo, sua atriz Sou capa de revista Agora eu tô podendo Só pego mulher bonita, sua modelo, sua atriz Sou capa de revista Eu tô pagando O isque pra mulherada, eu tô bebendo Só bebida dá mais cara Eu tô podendo Que quem quiser colar em mim Se for mulher bonita pode vir que eu tô facinho Eu tô pagando O isque pra mulherada, eu tô bebendo Só bebida dá mais cara Eu tô podendo Que quem quiser colar em mim Se for mulher bonita pode vir que eu tô facinho Eu ganhei na Mega Sena e agora sou varão Já comprei carro importado, casa chique e avião Tô gastando meu dinheiro sem poupar nenhum tostão Meu cartão é sem limite, o que eu quero tá na mão Eu ganhei na Mega Sena e agora sou varão Já comprei carro importado, casa chique e avião Tô gastando meu dinheiro sem poupar nenhum tostão Meu cartão é sem limite, o que eu quero tá na mão E agora que eu tô por dentro, só pego mulher bonita Sou modelo, sou atriz, sou capa de revista E agora eu tô por dentro, só pego mulher bonita Sou modelo, sou atriz, sou capa de revista E eu tô sacando, escrita mulherada, tô bebendo Só bebida dá mais cara E eu tô podendo quem quiser colar em mim Se for mulher bonita pode vir que eu tô fácil Eu tô pagando Um isque pra mulherada, eu tô bebendo Só bebida dá mais cara E eu tô podendo quem quiser colar em mim Se for mulher bonita pode vir que eu tô fácil E eu tô pagando Um isque pra mulherada, eu tô bebendo Só bebida dá mais cara E eu tô podendo quem quiser colar em mim Se for mulher bonita pode vir que eu tô fácil E eu tô pagando Um isque pra mulherada, eu tô bebendo Só bebida dá mais cara E eu tô podendo quem quiser colar em mim Se for mulher bonita pode vir que eu tô fácil Eu tô passinho Eu tô passinho Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor E quando você passar, eu fico só olhando Com o corpo todo sexy, eu sinto seu perfume Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolvendo com seu lindo rebolado Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolveu, me envolvendo com seu beijinho Eu tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor E quando você passa, eu fico só olhando Com o corpo todo sexy, eu sinto seu perfume Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolvendo com seu lindo rebolado Aí não dá pra ficar aqui parado Você me envolveu, me envolvendo pecado Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor Olha que tô doidinho pra provar de seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papai, te drogo o meu amor Olha que tô doidinho pra provar do seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papá, te dou como meu amor Olha que tô doidinho pra provar do seu beijinho Eu tô doidinho, louco pra fazer amor Tô doidinho pra te encher de carinho Bebe o papá, te dou como meu amor Sucesso pra galera, tudo cheio de lançar Mais fofão no sax, vai Arrepia o sax, vai, solta, vai Esse é fofão no sax Atraente, é só o outro Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Eu vou pro forró, já cansei desse papo Amor, desculpe, mas não sou cabra macho Eu só fico aqui, esperando você Você não vê o que que eu posso fazer Eu vou pro forró, já cansei desse papo Amor, desculpe, mas não sou cabra macho Eu só fico aqui, esperando você Você não vê o que que eu posso fazer Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Não dá, não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, eu tô saindo agora, vou vadiar Desculpe, amor, eu te amo demais Mas foi você que já não me aguenta mais Você pisa na vó, no que que eu posso fazer Eu vou pro forró, vadiar e beber Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, eu tô saindo agora, vou vadiar Desculpe, amor, eu te amo demais Mas foi você que já não me aguenta mais Você pisa na vó, no que que eu posso fazer Eu vou pro forró, vadiar e beber Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Não dá, não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Não dá, não dá, ó meu amor pra te esperar Não dá, não dá, não dá, não dá, já tô saindo agora, vou vadiar Vou vadiar Eu tô na área cível que eu cheguei, cita cheio de gatinhos, pode crer que eu tô no meio Só tomo um brequileiro, só bebida importada Serrando de veloce o bravo, se minha balada Quem é? Oh, quem é? Oh, atrai-te! É só o mundo Eu caí no forró, eu toro o que vier Sacanejo e pagode, chão que ela está a pé Sou cara do momento, comigo é assim Se tem mulher da onda, pode crer que eu tô afim Vem, vem, hey, yeah Vem contigo comigo que tô cheio de mulher Vem, vem, hey, yeah Hoje não vai abrir e fechar o cabaré Vem, vem, hey, yeah O atrai-te é só um ouro e tá cheio de mulher Vem, vem, hey, yeah Hoje não vai abrir e fechar o cabaré Eu tô na área cível que eu cheguei, cita cheio de gatinhos, pode crer que eu tô no meio Só tomo um brequileiro, só bebida importada Serrando de veloce o bravo, se minha balada Eu tô na área cível que eu cheguei Tá cheio de gatinhos, pode crer que eu tô no meio Só tomo um brequileiro, só bebida importada Serrando de veloce o bravo, se minha balada Eu caio no forró, eu toco o que vier Segue um beijo e pagode quando o chão te arrasta a pé Seu cara do momento, comigo é assim Você tem mulher da hora, pode crer que eu tô aqui Vem, vem, hey, yeah Vem contigo comigo que tô cheio de mulher Vem, vem, hey, yeah Hoje não vai abrir e fechar o cabaré Vem, vem, hey, yeah O atrai-te é só um ouro e tá cheio de mulher Vem, vem, hey, yeah Hoje não vai abrir e fechar o cabaré Eu tô na área cível que eu cheguei Tá cheio de gatinhos, pode crer que eu tô no meio Só tomo um brequileiro, só bebida importada Serrando de veloce o bravo de minha balada Eu tô na área cível que eu cheguei Tá cheio de gatinhos, pode crer que eu tô no meio Só tomo um brequileiro, só bebida importada Serrando de veloce o bravo de minha balada Pra discutir minha batada Forra, atraente, é só o outro Bora Henrique, bora forrinha Vamos tomar no bar dele hoje, a noite é nossa Tamo junto e misturado, e a menina mais nóis, com certeza Hoje eu tô a fim de beber e cair Vou juntar com a galera lá no bar do Elim Vou tomar cerveja, vou jogar pato pro ar De lanço, saio quando o dia clarear Hoje eu tô a fim de beber e cair Vou juntar com a galera lá no bar do Elim Vou tomar cerveja, vou jogar pato pro ar De lanço, saio quando o dia clarear Eu vou tomar cachaça, eu vou beber cortesão 38 com limão, Red Leimo com camão Eu vou tomar cachaça, eu vou beber no cortesão 38 com limão, Red Leimo com camão Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber até cair Beber na noite inteira lá no bar do Eli Eu vou beber, eu vou beber, até não parar em pé E quando chegue em casa ainda foi o da mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber até cair Beber com a galera lá no bar do Eli Eu vou beber, eu vou beber, até não parar em pé E quando chegue em casa ainda foi o da mulher Hoje eu tô afim de beber e cair Vou juntar com a galera lá no bar do Belim Vou tomar cerveja e vou jogar papo pro ar De lá eu só saio quando o dia é clarear Hoje eu tô afim de beber e cair Vou juntar com a galera lá no bar do Belim Vou tomar cerveja e vou jogar papo pro ar De lá eu só saio quando o dia é clarear Eu vou tomar cachaça e vou beber cortesano 88 com limão, Red Label com cano Eu vou tomar cachaça e vou beber no cortesano 88 com limão, Red Label com cano Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber até cair Beber com a galera lá no bar do Belim Eu vou beber, eu vou beber até no Paralibé E quando chega em casa ainda fai o da mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber até cair Beber a noite inteira lá no bar do Belim Eu vou beber, eu vou beber até no Paralibé E quando chega em casa ainda fai o da mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber até cair Beber com a galera lá no bar do Elim Eu vou beber, eu vou beber, até no Paralimpé E quando chega em casa ainda foi o da mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber até cair Beber a noite inteira lá no bar do Elim Eu vou beber, eu vou beber, até no Paralimpé E quando chega em casa ainda foi o da mulher E a galera do Forró Atrente aí, junte-me, xinato Forró Atrente, é só o ouro Amor, me ouça, não desliga o telefone Me diz o que que você sempre some Da minha vida que fica sem rumo Não sei, se devo te contar toda a verdade Confesso que também sinto saudade Vou dividir, damacião, eu assumo Se tem outro alguém que não te faz bem Vem voltar pra mim, não te esqueci Abre o coração, não me diga não Vem recomeçar esse amor que tá a te esperar Mas quando é amor É sentimento que não tem mais fim No pensamento que tá repetindo É só dizer que sim pro nosso amor Pro nosso amor Pro nosso amor Eu olho pra ele e te beijo Beijo ele querendo o seu beijo Vou jogar tudo pro alto e voltar pra você Já não sei mais ficar longe de você Mas quando é amor Mas quando é amor É sentimento que não tem mais fim No pensamento que tá repetindo No pensamento que tá repetindo É só dizer que o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor Eu não era pequenininho, eu tomava danoninho Meu pai tomava meia e minha mãe tomava vinho Eu sempre tomo uma, curtindo o forrozinho Olhar do jeito que eu bebo, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais vão me ensinar e eu que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais vão me ensinar e eu que aprendi sozinho Bora, Juninho! Eu quero é sossego, se sair com o ricardão, volto pro Bahia, eu bebo Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais eu ensinaram, eu que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais eu ensinaram, eu que aprendi sozinho É pra dançar com o forró a trecha ao vivo Quando eu era pequenininho, eu tomava daloninho Meu pai tomava meia e minha mãe tomava vinho Eu sempre tomo uma, curti no forrózinho Mas nada, o jeito que eu bebo, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais eu ensinaram, eu que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais eu ensinaram, eu que aprendi sozinho A caba safada Olha o seu caba safada, você tem que parar de beber, de beber De abariga, você tem suas crianças, contas pra pagar Mas do jeito que tu bebe, o ligado eu vou chamar Olha o seu caba safada, você tem que parar de beber, de beber De abariga, você tem suas crianças, contas pra pagar Mas do jeito que tu bebe, o ligado eu vou chamar Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais eu ensinaram, eu que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais é um incinário, eu que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais é um incinário, eu que aprendi sozinho Eu bebo, eu bebo, eu bebo, danço curto, não enxergo o caminho Eu bebo, eu bebo, meus pais é um incinário, eu que aprendi sozinho Atraente, é só o ouro Ela aparece na festa invocada Short e bem curtinho, blusinha apertada Ela é maluquete, menina e sapolada Corpo sedutor, gosta de uma parra Ela aparece na festa invocada Short e bem curtinho, blusinha apertada Ela é maluquete, menina e sapolada Corpo sedutor, gosta de uma parra Gosta de parra De azaração Só que é balada Ela gosta de parra De azaração Só que é balada Eu, eu não tô nem aí Eu quero é curtir Quero viver a vida Eu, eu quero é beber Não quero nem saber Vou fazer estribulia E essa aqui É pra todas as maluquete Olha ela aí, olha Arrepiando nas passarelas E o nome dela é Xune Ela aparece na festa invocada Short e bem curtinho, blusinha apertada Ela é maluquete, menina e sapolada Corpo sedutor, gosta de uma parra Ela aparece na festa invocada Short e bem curtinho, blusinha apertada Ela é maluquete, menina e sapolada Corpo sedutor, gosta de uma parra Ela gosta de parra De azaração Só que é balada Ela gosta de parra De azaração Só que é balada Eu, eu não tô nem aí Eu quero é curtir Quero viver a vida Eu, eu quero é beber Não quero nem saber Vou fazer estribulia Eu sou da noitada Eu sou da zoeira Eu gosto de parra E da bagaceira Se quiser entrar na minha Eu sou da noitada Eu sou da zoeira Eu gosto de parra E da bagaceira Se quiser entrar na minha Eu, eu não tô nem aí Eu quero é curtir Quero viver a vida Eu, eu quero é beber Não quero nem saber Vou fazer estribulia Minha E hoje eu tô de boa, eu quero é curtir Bote um ar pra mim, bote um ar pra mim Hoje eu tô em dinheiro, quero me divertir Atraente, é só o ouro Chegou o fim de semana e vou cair no porrozão Bebê encher a cara, vai ser pura diversão Chegou o fim de semana e vou cair no porrozão Bebê encher a cara, vai ser pura diversão A notada vai ser boa, eu vou ficar por aqui Garçom, por favor, bote um ar pra mim A notada vai ser boa, eu vou ficar por aqui Garçom, por favor, bote um ar pra mim Bote um ar pra mim, bote um ar pra mim E hoje eu tô de boa, eu quero é curtir Bote um ar pra mim, bote um ar pra mim Hoje eu tô em dinheiro, não quero me divertir Bote um ar pra mim, bote um ar pra mim E hoje eu tô de boa, eu quero é curtir Bote um ar pra mim, bote um ar pra mim Hoje eu tô em dinheiro, não quero me divertir Aproveitar pra mandar um abração, todo especial, meu grande amigo Maurício Da Marrom Produções Chegou o fim de semana, eu vou cair no porrozão Bebê encher a cara, vai ser pura diversão Chegou o fim de semana, eu vou cair no porrozão Bebê encher a cara, vai ser pura diversão A noitada vai ser boa, eu vou ficar por aqui E a som, por favor, bote uma pra mim A noitada vai ser boa, eu vou ficar por aqui E a som, por favor, bote uma pra mim Bote uma pra mim, bote uma pra mim E hoje eu tô de boa, eu quero é curtir Bote uma pra mim, bote uma pra mim Hoje eu tô endinheirado, quero me divertir Bote uma pra mim, bote uma pra mim E hoje eu tô de boa, eu quero é curtir Bote uma pra mim, bote uma pra mim Hoje eu tô endinheirado, quero me divertir Bote uma pra mim, bote uma pra mim Hoje eu tô de boa, eu quero é curtir Bote uma pra mim, bote uma pra mim Hoje eu tô endinheirado, quero me divertir Bote uma pra mim, bote uma pra mim E hoje eu tô de boa, eu quero é curtir Bote uma pra mim, bote uma pra mim Hoje eu tô endinheirado, quero me divertir Vem divertir Fala de você, se quer me namorar Se quer seguir em frente nessa nossa relação Eu só não sei porquê, mas sinto que no ar Depois que a gente beija fica a interrogação E nós dois não estamos seguros Do futuro da nossa paixão Deixa lá, deixa ver no que tá A gente tá ficando tardudindo Tá tão bom, não precisa mudar Se o coração tá bem, o amor tá indo Então chega pra cá, eu quero escutar Já é hora de levar a sério Se for só pra ficar do jeito que tá Meu bem, decisão, eu não tolero Fala de você, se quer me namorar Se quer seguir em frente nessa nossa relação Eu só não sei porquê, mas sinto que no ar Depois que a gente beija fica a interrogação E nós dois não estamos seguros Do futuro da nossa paixão Deixa rolar, deixa ver no que dá A gente tá ficando tardudindo Tá tão bom, não precisa mudar Se o coração tá bem, o amor tá indo Então chega pra cá, eu quero escutar Que já é hora de levar a sério Se for só pra ficar do jeito que tá Meu bem, decisão, eu não tolero Me fala de você, se quer me namorar Quer seguir em frente nessa nossa relação Eu só não sei porquê, mas sinto que no ar Depois que a gente beija fica a interrogação Que nós dois não estamos seguros No futuro da nossa paixão Me fala de você, se quer me namorar Quer seguir em frente nessa nossa relação Eu só não sei porquê, mas sinto que no ar Depois que a gente beija fica a interrogação E nós dois não estamos seguros No futuro da nossa paixão Forró, atraímos É tão bom Atraí, gente É só Preciso te dizer que é você que eu amo Sozinha no meu quarto é seu nome que eu chamo Onde está você? Não posso mais viver com tanta solidão Com esse vazio no meu coração Que só me faz sofrer Você não sabe quanto amo amar você Porque imaginei que um dia eu fosse te perder Meu amor Preciso te dizer que aqui estou Tô perto dos meus braços e seu amor Não me deixe sofrendo aqui sozinha Você é o meu ex, sua rainha Preciso te dizer que aqui estou Com esse vazio e seu amor Não me deixe sofrendo aqui sozinha Você é o meu ex, sua rainha Preciso te dizer que é você que eu amo Sozinha no meu quarto é o seu nome que eu chamo Onde está você? Não posso mais viver com tanta solidão E com esse vazio no meu coração Que só me faz sofrer Você não sabe o quanto eu amo amar você Nunca imaginei que um dia eu fosse te perder Meu amor, preciso te dizer quem é que estou Tô perto dos seus braços e seu amor Não me deixe sofrendo aqui sozinha Você é o meu rei, eu sou sua rainha Preciso te dizer quem é que estou Tô perto dos seus braços e seu amor Não me deixe sofrendo aqui sozinha Você é o meu rei, eu sou sua rainha Preciso te dizer quem é que estou Tô perto dos seus braços e seu amor Se eu me deixo prendo aqui sozinha, você é o meu rei, eu sou a sua rainha Você é o meu rei Eu sou a sua rainha É só o ouro Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, muita cerveja e também muitas meninas Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, muita cerveja e também muita gatinha Vai ser legal, vai ser gostoso, vem comigo pra essa festa Eu tô na área, meu irmão Tá todo mundo envolvido, é condição, é só zoeira Vai ter porro e pagodão Tem cerveja, tem picanha, a mulherada nos espera Venha curtir o domingão Não sei aí que tá de fora, pois eu fico fora dessa Vem com atraente, curtir o porrazão Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, muita cerveja e também muitas gatinhas Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina, muita cerveja e também muitas gatinhas Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Muita cerveja e também muitas meninas Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Muita cerveja e também muita certinha Vai ser legal, vai ser gostoso, vem comigo pra essa festa Eu tô na área, meu irmão Tá todo mundo envolvido, é condição, é só zoeira Vai ter pó, hora e pagodão Vai ter cerveja, tem picanha, a mulherada nos espera Venha curtir o domingão Você aí que tá de fora, pois eu fico fora dessa Vem com atraente, curtir o porrazão Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Muita cerveja e também muitas gatinhas Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Muita cerveja e também muitas gatinhas Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Muita cerveja e também muitas meninas Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Vai ser legal, vai ser legal, que maravilha Hoje tem churrasco, hoje tem piscina Muita cerveja e também muita gatinha É, vamos convidar todo mundo pra tomar jute com a gente, viu? Isso é forro atraente É só um ouro Forro atraente É só um ouro Eu te avisei, mas você não quis me levar a sério Só brinco comigo, pescar o sapato do meu coração Só ia pras nights, só bebendo e curtindo com os amigos E eu sozinha, rolando na cama de paixão Mas agora decidi que tudo acabou Não dá mais pra me entregar pra você, amor Você mente que te engana e não sente dor Não tem coração, parece que só quer brincar Mas procura outra que comigo não vai mais voar Eu te falei que o meu amor é verdadeiro Não é encenação, não é amor virtual Nem é de cinema, não é amor de novela É de coração, o meu amor é real Eu te avisei, mas você não quis me levar a sério Só brinco comigo, pescar o sapato do meu coração Saia pras nights, só bebendo e curtindo com os amigos E eu sozinha, rolando na cama de paixão Mas agora decidi que tudo acabou Não dá mais pra me entregar pra você, amor Você mente que te engana e não sente dor Não tem coração, parece que só quer brincar Mas procura outra que comigo não vai mais voar Eu te falei que o meu amor é verdadeiro Não é encenação, não é amor virtual Nem é de cinema, não é amor de novela É de coração, o meu amor é real Eu te falei que eu te falei que o meu amor é verdadeiro Não é encenação, não é amor virtual Nem é de cinema, não é amor de novela É de coração, o meu amor é real Eu teodoro Eu te amo Eu te amo Transcrição e Legendas Pedro Negri